Última semana para definir os três classificados para a final da Copa NDTV de Bolão Feminino. Faltam três passadas até a grande final, marcada para o próximo sábado à tarde no Água Verde. Hoje, oito horas, se enfrentam Liberdade de Timbó, Glória de Joinville e Fundação Municipal de Esportes de Indaial. Quarta e quinta-feira prossegue. A tabela marca os encontros entre os integrantes dos grupos A, Salto do Norte, Vasto Verde e Pomerode e C, Jaraguá do Sul, Mosquito de Agronômica e Velha Central. No Mascurírio, teremos ainda mais cinco rodadas a partir do dia 20 até a definição dos classificados que vão disputar o título dia 1º de outubro. Prestigie o Bolão, a Copa NDTV de Bolão. Entrada de graça, serviço de bar e cozinha no Água Verde. Reta final, sábado então termina as mulheres e no dia 1º de outubro os homens finalizam. Tá muito legal o Bolão, hein? Muito legal, com apoio total da NDTV. Reta final, vamos que vamos. Vamos que vamos.